O Guia Completo de Viagem ao Japão foi uma bússola para a gente durante o planejamento da viagem e durante a viagem em si, porque foi essencial para a gente entender as questões culturais e as particularidades do país, o que permitiu com que a gente conseguisse vivenciar e ter uma experiência muito mais rica e imersiva. Com várias dicas sobre transporte, alimentação e acomodação, foi muito mais seguro e tranquilo no momento de planejar o que a gente iria fazer, para onde a gente ia, e até para conhecer destinos que normalmente a gente não vê nesses guias pré-prontos que vende por aí. O que mais impressionou eu e meu marido foi a riqueza de detalhes e a quantidade de informações práticas e relevantes para a gente planejar uma viagem e a viagem dos nossos sonhos. É impossível você viajar para o Japão e não se apaixonar pelo Japão. Então, gostaríamos de agradecer para a Marina pela dedicação e compartilhar esse conhecimento e experiência num guia tão completo e útil. Eu acho que, sem dúvida, a contribuição do guia foi fundamental para que a gente realmente tivesse a lua de mel dos sonhos no Japão. E aí E aí E aí